A consulta pode ser feita no site da Receita Federal ou pelo telefone 146. As restituições serão pagas no dia 16 de dezembro. Quem declarou e não apareceu nos lotes anteriores, e nem neste último lote do ano, é porque caiu na malha fina. Neste ano foram recebidas 26 milhões de declarações dentro do prazo. José.